E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, eu já vou estar trazendo a gameplay desse jogaço, mano, tô falando do Games of Bang Que é no estilo aí, respawnable, blitz, brigade e tal, todo cartunizado, vamos dar um batalhar aqui, vocês verão Como vocês podem ver aqui, ele tem disparo automático, porém é opcional e você pode desligar nas configurações No caso eu vou ir com disparo automático mesmo, que é a opção default aí do game, né? Eu fiz umas gameplays já e curti pra caramba e vamos ver aqui, ó, esse mapa aqui é novo, eu ainda não tinha jogado nesse mapa E o ruim do Auto Fire é que você precisa estar próximo, ó, vamos pegar uma vida extra aqui Puts, quase que eu levo dois, tava tentando levar os dois, né? Mas dei assist, beleza, vamos lá E é aquilo, né, meu, não existe headshot nesses games aqui, ó, matei Matei, vamos dar o reloadzão aqui, rapidex E vamos tentar aqui pegar na horizontal aqui, ó, já achei, ó Jogar, jogar a granada Matei, matei Reload, vamos dar o reloadzão aqui Vamos pegar ele por aqui, ó Ele tá ali todo perdidão Vamos mirar, ó, mirei e levei mais um Ai, caramba, me matou Mas beleza Esse jogo aqui, ele é bem divertido, galera, bem divertido É, bem otimizado Tô jogando no Moto G4 Plus Tá rodando de boinha, mano Sem gasgo nenhum Entendeu? E o link, o jogo é gratuito E o link ficará na descrição Vai, vai, vai Peguei, matei mais um Delícia Vamos pegar aqui uma vida extra Matei mais um Delícia Delícia, 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 delícia Acho que eles tão no safe zone aqui, ó Peguei mais um Ixi, minhas balas tão acabando Tá com uma granada lá em cima, ó Pegar uma vida extra Não tem como subir ali, mano Ah, morri Não tem como subir ali Deixa eu ver minha frag 6 barra 2 Tá bonzinho Bora lá, novamente Aqui a gente pode alternar, ó Tentar matar um de pico com essa pistola aqui Esse revólver, né Pistola é ótimo Muita gente confunde pistola e revólver Aqui é um revólver, galera Matei Delícia Matei outro Nossa Forte, hein Esse revólver Fortíssimo Então, bora lá Falta dois Sai do safe Sai do safe zone Safado Ficar no safe zone Eu acho que no safe zone não adianta Não dá hit Vamos puxar aqui a arma primária E bora lá Mas nosso time tá ganhando, galera Ó Ganhei assist Por Dar aquela ralfada Vamos esperar eles saírem da safe zone, né, mano Ó, saiu, saiu, saiu Saiu Saiu, morreu Saiu, morreu, amigão Pior coisa que você vai fazer hoje é Vamos ver se aqui Ah, agora dá hit Ah, moleque Não adianta se esconder, não Ó, me viu Tá ali em cima Toma uma granada Vai uma granada aí pra conta Espera ele sair Saiu Saiu, já era Ai, morri Tava com menos life do que ele Falta um minutinho pra acabar a gameplay Lembrando que é o primeiro link da descrição, tá Esse vídeo é um oferecimento da GearBest, meu A melhor loja aí pra você comprar Acessórios, celulares importados, tá Na descrição sempre ficará algumas promoções Tanto de controles e celulares aí top de linha Com preço baixíssimo Preço muito acessível aí Nossa, tomei uma dosada na cara Se você curtiu Essa gameplay Não se esqueça de avaliar Deixa no gostei Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Se você quer ver mais gameplays De games Of boom Ou então, mano De qualquer outro FPS aí Tutoriais e jogos para Android Mobile No geral, mano Vamos pegar esse safado aqui pelas costas Nossa, eu to representando Molecote Hoje vai me pegar Meu Deus Não acredito que Na moral Na moral Não acredito que ele quis fazer isso Então é isso, ó Ganhamos Vamos ver como ficou Matar mais um Vai dar tempo Vai dar tempo Puts Por pouco, mano Por pouco Ó Por pouco Acabou o tempo, galera E é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui